Bom dia pessoal, e aí, tá todo mundo animado pra Campus Party? Quem é a primeira vez que vem na Campus Party? Quem é estudante? Quem quer empreender? Legal. Bom dia pessoal, meu nome é Evandro, eu sou conhecido mais como o pai da Manoela, depois vocês acessem lá, pai da Manoela.com.br, e eu tô hoje com a Manoela e com a minha avó, que é a bisavó da Manoela, e aí a gente vai contar a história das duas, e pra provar que empreender é pra qualquer idade, qualquer um pode empreender, desde a Manoela começou a empreender com seis, e minha avó já tá com 87 anos, e vai contar também um pouco da história dela, o que ela tem feito até hoje, inclusive ela tá aqui de Campuzera, acampando com a gente, pra provar que é um evento pra todo mundo. Quero receber aqui a Manoela, uma salva de palmas aí pra ela. E aqui eu vou vir buscar a dona Marina, a famosa dona Marina. Bom pessoal, eu já me apresentei, eu tenho uma startup voltada pro segmento de delivery, sou formado em TI, com MBA em marketing digital, já palestrei em vários eventos, já participei de muita competição de tecnologia, e enfim, não vou me estender muito aqui, que eu acho que tem mais conteúdo pra gente falar, que é mais interessante. E aí a gente tem aqui um pouco a Manoela, Manoela, você pode falar um pouquinho de você? Na cadeira. Na cadeira. Não tá com som, tá sim. Eu sou a Mar... Bom dia pro pessoal, bem caloroso. Bom dia! Quem tá com sono? É. Bom, o meu nome é Manoela, eu tenho nove anos, eu empreendo desde os seis anos, eu fui em vários eventos, como Scratch Day, Microsoft, Elo, IBM. Legal, Manoela. E ali a gente tem a dona Marina, 87 anos, vou dar um bom dia aí pra todo mundo. Bom dia, pessoal. Pra mim, vocês são todos jovens, todas garotadas, pra mim, né? Pela idade que eu tenho, então, eu tô muito contente de estar com vocês hoje. Eu tenho 87 anos, já participo da terceira idade, participo de vários eventos na... Assim, pra participar de eventos, eu participo de natação. E tenho mais algumas coisas pra mim fazer, né? Que agora, no momento, eu não lembro, mas... Eu vou lembrar aqui pra você agora. São os janeiros mesmo. Bom, vamos lá. Alguém lembra do comercial da Skol, que tinha um cara que descia do teto, aí falava, tá na boa, tá limpeza? É a minha avó que fazia esse comercial. Esse comercial, acho que foi feito em... Quando foi, vó? 96? É, 98, por aí. 99, por aí. Foi feito em Porto Alegre. E ficou um ano correndo o Brasil, né? Correndo o Brasil. E depois você fez o qual comercial da Melita? O Melita. Café Melita. Legal. Aqui, foi em 2002, minha avó já tava com quase 80 anos, e aí ela resolveu... Fazer a faculdade. Fazer um curso superior. A gente mora no ABC, a faculdade de Direito lá tem um curso superior pra terceira idade. Então, eu vejo que tem muita gente que pergunta pra mim, e aí, você acha que eu ainda tenho que estudar? Você acha que tá na hora? Bom, gente, tá aí ela com 80 anos, correndo atrás, pra fazer um curso superior. É, pra ocupar a cabeça. Eu acho que o importante é isso, é não parar, é frequentar evento, é entender as pessoas, se relacionar, vir pra esse tipo de evento. A gente que mora aqui em São Paulo, tem uma tonelada de eventos, e aí quem tá mais fora do nosso eixo aí, não tem esse tipo de oportunidade que a gente tem. Então, enquanto a gente é estudante, enquanto tiver tempo, a minha recomendação é que vocês possam fazer isso. Hoje, só complementar mais, minha avó também participa do coral, pra ela se manter ativa. Ela participou até recentemente das Olimpíadas da Terceira Idade, e aí a gente tá aqui na época do Carnaval. Vó, conta um pouco aí de quando você era aí da banda do Carnaval. Da banda do Carnaval? Isso. Ah, eu fui indo para o Carnaval, que eu gosto de uma folia, né? Aí eu queria ir pra participar do bloco da Terceira Idade, e o pessoal de casa, eu fui escondido no participar. Então, eu ia toda, três vezes por semana eu ia ensaiar, e a minha filha falava, onde a senhora vai, mãe? Eu falei, ah, eu vou na casa de uma colega aqui, eu ia era batucar. É isso aí, vó. Bom, pessoal, o intuito qual que é? Acho que o meu travou. O que que minha avó fez, a ideia desse palco aqui, era eu poder mostrar o que que minha avó fez, que acabou refletindo na minha mãe, que acabou refletindo em mim, que acabou refletindo na Manuela. Então, a gente percebe que todo mundo que é empreendedor, todo mundo que faz alguma coisa, ele é reflexo de alguém na família. Mesmo, eu trabalho com tecnologia, minha mãe e meu pai não são de tecnologia, meu pai era operário, minha mãe trabalha em departamento administrativo, então, eu segui pra área de tecnologia, apesar da minha mãe não entender de tecnologia, ela sempre me apoiou. Então, é uma consequência. Às vezes, o pai e a mãe não entendem muito o que o filho está fazendo, por exemplo, vai vir pra campo do baile, vai ficar 4, 5 dias acampado, 24 horas, tem que ver o filho que está fazendo lá. Ele está absorvendo... Ele está absorvendo conteúdo. Acho que isso é importante, é buscar conteúdo, é fazer network, é conhecer pessoas enquanto você está novo, porque isso vai te refletir a hora que você entrar no mercado de trabalho. Tem muita competição aqui dentro, tem muita empresa olhando jovens com talento, e não estou dizendo que as pessoas têm que vir aqui e saber programar. De repente, é só pra entender como é que funciona esse mundo, e a gente tem uma série de oportunidades em São Paulo, tem os fablabs pra desenvolver todo um trabalho, às vezes você tem uma ideia, você quer prototipar, você fala, como é que eu conheço, como é que eu começo? Então, tem 17 pontos em São Paulo que você pode ir lá usar impressora 3D, prototipar alguma coisa de eletrônica, enfim, botar a sua ideia e apresentar pra alguém. Som, som. Min! Min! Eu, eu, eu? Você está voltando demais. Já acabou a bateria, só pra onde? E aí, o que aconteceu? Eu, eu, por trabalhar na área de TI, eu comecei a participar de uns hackathons, alguém sabe aqui o que é hackathon? Não? É, hackathon são umas competições de tecnologia, geralmente são 30 e poucas horas, você se reúne num grupo pra trabalhar em cima do objetivo, e aí você tem 40 horas direto, geralmente é o final de semana, e aí no dia seguinte, começa geralmente num sábado, pra terminar no domingo, e depois de 36 horas direto sem dormir, você tem que apresentar uma solução, baseado em algum desafio, geralmente a empresa vai propondo um desafio, numa premiação, e muitas dessas empresas acabam investindo na sua ideia, acabam comprando, e muita empresa que tem por aí, começou em hackathon, e hoje, está conquistando o mercado. Numa dessas competições, eu levei a Manoela, e aí a Manoela vai contar um pouquinho, conta pra mim, Manoela, como é que foi o, pega o seu brinquedo lá, pra você poder falar. Esse? É, falar um pouco do, a competição chamava Raca Noel, fala um pouco pro pessoal do Raca Noel. É hackathon com Noel, nossa, foi perto do Natal, na verdade, perto do meu aniversário, e aí o meu pai queria me levar em um, ele tinha ido em quanto? Seis? Sete. E não tinha ganhado nenhum. E aí eu fui com ele, eu dei a ideia de fazer um brinquedo, de um, tinha que fazer um brinquedo social, com pouca coisa, assim, pra vender barato, e tinha várias, várias estados participando também. A gente teve a ideia de fazer o cacerói, que é só feito com EVA, e palitinhos de sorvete. E qual que era a ideia do brinquedo, Manoela? Era pra ser um jogo da memória, um caracário, um contador de histórias, e aí a ideia do brinquedo era fazer assim, ele via em branco pra uma criança, o pai pegava esse brinquedo em branco, só com as coisas que ela precisava, ela pintava do jeito que ela queria, e depois o pai dela levava pra uma ONG, pra dar pra crianças, que não podem comprar um brinquedo. basicamente a ideia da competição era desenvolver um brinquedo social, que pudesse ser replicado em comunidade carente, sem custo, pra ser doado no Natal. Então a ideia era a gente pegar esse brinquedo, ou uma própria, uma oficina em outro lugar, poderia baixar todo o descritivo do projeto, e replicar isso em oficina, ou alguma empresa poderia pegar esse brinquedo em branco, levar pra ela, distribuir pros filhos de funcionários, os filhos de funcionários iam pintar esse brinquedo, devolver e entregar isso pra uma criança. Com o objetivo de despertar o lado social, desde novo, pra uma criança que de repente já tá estabilizada, tem uma família, então basicamente era uma ideia muito simples, mas pra ter um apelo social. E aí com isso, a Manuela, ela não ia participar, era uma competição de adulto, eu levei ela só pra me acompanhar, e aí ela deu a ideia, e a ideia acabou ganhando, e a gente acabou vindo o ano passado. O primeiro racatão, eu sou um medalhão, eu tenho sorte, eu falo que eu sou o medalhão dele, quando eu vou ele ganha. E aí a Manuela, ela sempre gostou dessa parte, de tecnologia, gostou de artesanato, e aí desde pequeno, ela sempre tava interagindo com muita gente, minha esposa tem um salão de cabeleireiro, e aí com seis anos, ela começou a empreender. E aí como é que foi, Manuela? Eu queria uma boneca, essa aqui, ó. Tava tendo uma série que chamava Ever After High, e aí tinha as filhas, da Branca de Neve, da Malvada, e blá blá blá. Aí eu queria essa boneca, mas eu não sei, eu acho que eu só queria mesmo, porque eu odeio boneca, gente, não dá pra fazer nada. A boneca, essa boneca, custava 200 reais, ela não faz nada, nem fica em pé direito. E aí, o meu pai disse assim, a querida pergunta, eu só tenho metade. Mas ele tinha o dinheiro inteiro, ele que não queria me dar, né? E aí ele só comprou os elásticos, elásticos que tava tendo pulseirinha ali, ó. Eu fiz uma dessa, é bem bonito. E aí eu comecei a vender coisas fazendo elásticos, vi no YouTube, vendendo, e depois eu entrei numa aula de artes, mas antes disso, ele disse assim pra mim, olha, eu te dou a tinta guache, que é de baixo, baixa qualidade, baixa qualidade, e se você pintar muito, eu te dou acrílica. Ele foi me dando acrílica em pouco tempo, e eu entrei pra uma, pra uma aula de artes. Quem conhece o Gato Félix? Bom, eu pintei o Gato Félix, e quem conhece aquele mini brinquedinho, o Shopkins? Eu tenho 100! Aí eu também desenhei ele, e esse o meu pai me ajudou a pintar, porque era pra, pra levar pra minha escola. E aí uma... E aí, por causa disso, me convidaram pra vir na Campus Party ano passado, não esse ano. E aí eu conheci várias pessoas. E o tema da sua palestra ano passado, qual era? Como eu comecei a empreender com seis anos, e como ganhei meu primeiro Hackathon. Minha palestra chuta quantas pessoas tinha? Então, fala primeiro que hora que foi a sua palestra. Foi meia-noite o ano passado. Meia-noite e meia. Quem sabe quantas pessoas tinha na minha palestra? Um monte, né? Duzentas. E aí depois disso, você continuou empreendendo? O que você fez? Eu fui pra Campus Party de Brasília, e eu vendi essas canecas, vendi esse copinho, e fiz uns cookies com a minha mãe, e eu ainda ajudo minha mãe no salão, vendendo algumas coisas, e ajudando ela a limpar. Essas canecas aqui, a gente vai vender? Vamos dar de brinde! Aê! E aí teve esse cartaz que eu assinei em Brasília, só que aí era pra se formar uma árvore, mas não deu muito certo, foi de cada lado, cada lado foi, virou mais um fundo, cheio de assinaturas, e eu ainda lá, eu conheci mais gente. Foi a primeira de Brasília, primeira Campus Party de Brasília. Bom, pessoal, aí qualquer pessoa pode ter uma boa ideia, aí eu falo que é o tal do TBC. Alguém sabe o que é TBC? TBC é tira a bunda da cadeira, gente, tira a bunda da cadeira e faça, levanta, quem aqui tem alguma ideia, mas tem medo e acha que... Alguém aqui tem vontade de empreender? Já pensou em alguma ideia? E qual é o problema em fazer alguma coisa? É não ter o... Tem a vontade, mas não tem tempo? É isso? Dinheiro? Não, dinheiro não pode ser seu problema, você precisa começar com pouco, começar com uma ideia, levar pra outras pessoas, trazer a Campus Party é um movimento que você poderia ter feito um protótipo. Todo esse pessoal que tá aqui... Isso aqui é água? São pessoas que tiveram ideias, que só prototiparam. Dois dias atrás, essa área era só pessoas do seu perfil, pessoas que só tinham a ideia de um protótipo muito pequeno e queriam empreender e queriam encontrar pessoas. Trouxeram pra esse espaço. Gente, isso aqui, olha o que tem aqui, tem gente empreendendo, tem drone, a gente tá ali, com o Carlos Cândido, tá com uma série de... O pessoal conhecer esse movimento de drones. Tá outro grande empreendedor ali também que palestrou com a gente ontem. Então, tem muita coisa que é legal fazer, tem muita coisa que é legal pra entender como é que funciona e pra prototipar. Outro evento que a Manuela foi também, foi um evento chamado DigiGirls, que era um evento pra estimular meninas na tecnologia. Existe muito pouco a menina, existe mais menino na tecnologia, não tem tanta menina, esse quadro tem mudado e aí tem se feito um esforço pra divulgar eventos, pra trazer meninas pra todo tipo de evento de tecnologia, pra ser inserida e pra começar a fazer alguma coisa. uma das ideias, em alguma das competições, uma delas das que eu fui, eu... Era uma competição na Microsoft e eu queria... Chamar ela de DigiGirls. ...dar alguma ideia sobre educação e eu falei assim, pô, eu vou levar uma ideia da Manuela, eu vou pedir pra ela bolar alguma coisa e eu vou escrever essa ideia pra ver como é que funciona. Geralmente, ela é muito criativa, ela tem a ideia e eu acho que é... Basicamente, é todo empreendedor. Tem muito empreendedor que ele tem a ideia, ele é criativo e muitas vezes ele não consegue fazer. Por quê? Porque ele precisa prototipar, de repente tem alguma coisa de eletrônica, de repente tem alguma coisa de 3D. O que a gente tem que fazer? Tem que procurar outras pessoas que possam complementar nosso projeto. Eu não tô dizendo de procurar sócios. Se arrumar um sócio, bacana. Mas tem muita gente que, de repente, pode te ajudar a prototipar essa ideia. E aí, ela criou uma... um projeto que chamava Conta Dúvidas. Você pode explicar um pouquinho, Manuela? Eu posso. Eu vou até você. Acho que ele tá ali na mesa. Ele tá aqui, na minha mão. Ah, ele tá na sua mão? Eu trouxe. Pra você. Obrigado. De nada. Bom, quem não tem vergonha ou já teve vergonha quando você tava na classe e aí você tinha uma dúvida e era uma dúvida meio... muito... E aí as pessoas... Você tinha medo das pessoas e de você e você não queria perguntar. aí tem bastante, né? Eu criei o Conta Dúvidas que ele é assim. Essa parte que eu vou passar pra vocês depois ficava com a professora e ela fazia assim. Tem um botão aqui que ela apertava e fazia um som. Por que tem esse botão? Porque eu tenho mania de ficar apertando os botões quando eu tenho botão. Então aí quando acender esse LED que tem aqui e ela apertar esse som você... E ela perguntar você tem dúvida? Você vai clicar no verde se você tiver no vermelho se você não tiver e se você clicar no... no... branco você vai levantar só a mão. Então não vai contar aqui. Se você apertar o verde só vai aparecer aqui quantas pessoas. não vai saber quem. E aí ela vai explicar de novo. Mas quem apertar o branco o que vai acontecer? É... Você vai levantar a mão e quem participar mais da aula vai... vai tendo estrelinhas assim num bloco cheio de pessoas e quem tiver mais estrelinhas no final do mês fica com a foto de melhor aluno do mês até premiar outro. Fica lá até. Bom, a ideia basicamente desse contato... Ah, se ele não terminou, desculpa. E aí também embaixo tem o selo da criança e assim ele já transmite pro aplicativo do celular. Então quando você chegar em casa que não é no primeiro dia que você vai aprender direito ele já te faz alguns exercícios pra você ir lá e... ir lá e rever até o segundo dia você já vai tá melhor. Ela teve a ideia do contador de dúvidas e aí a gente acabou como que a gente fazia pra aperfeiçoar isso pra entregar alguma coisa. Você tem que entregar alguma coisa. O pessoal entendeu o funcionamento do... Legal? Então o objetivo principal é assim aquele aluno que ele quer participativo ele continua sendo participativo ele vai apertar o botão branco ele vai ser pontuado e ele vai isso vai complementar a nota dele. O aluno que de repente tem vergonha ele não vai embora com a dúvida pra casa e a professora ela não sabe quem são os alunos que tiveram dúvida. Ela nesse dispositivo aqui embaixo ela só sabe quantos alunos tiveram. Então se eu tenho uma classe lá com 30, 40 alunos e apareceu que 25 estão com dúvida ela vai explicar de novo. E aí tem a... E o processo não para por aí. Esse aluno quando ele vai pra casa ele tem um aplicativo em que ele vai receber todo um reforço de tudo que ele teve dúvida. E aí ele continua ele continua o estudo na casa dele e a escola ela começa a receber através de um painel tudo qual é o rendimento daquele professor. Então ela sabe que em determinada aula que ela deu hoje ela teve lá 30 dúvidas e com aluno um percentual de aluno muito alto. A escola tem como medir isso porque de repente não é o aluno que está tendo problema pode ser o professor. O professor não está conseguindo se comunicar com o aluno. Então a escola mede o rendimento do professor a professora consegue interagir melhor com o aluno e o aluno consegue chegar em casa e fazer um reforço escolar. A ideia era fechar todo um ciclo e melhorar o aprendizado no dia a dia. A Manuela entrou com a ideia e a gente entrou com a tecnologia para ir para a competição e agregar a solução dela. Foi o rapaz ali que me falou. Então eu acabei procurando outras pessoas. Eu não sou da área de o que a gente chama de IoT internet das coisas. Então tem uma parte que é de aplicativo tem uma parte que é de eletrônica. A minha área apesar de ser eu não mexo tanto com a eletrônica porque insere uma série de outras coisas. Diria que tem alguma outra empresa ali que poderia ser a Amazon ou a Azure ou o IBM para guardar esses dados na nuvem para conseguir medir. Então e aí é a questão de procurar pessoas. Por exemplo a gente tem aqui o Sebrae do lado ele pode desenvolver um canvas para você para você desenhar o modelo de negócio ver como é que funciona. Então depois da palestra acho que é legal vocês darem uma volta eles estão aqui do lado aqui na parte de mentoria. Outra coisa que a gente sempre participa eu moro no ABC a gente está construindo um WicLab essa área que está dentro da Universidade do ABC isso aqui foi montado com dinheiro coletivo a gente arrecadou um dinheiro coletivo isso é montado com placa de toda placa de madeira não tem pregos não tem pregos não tem parafuso e a ideia é ser um laboratório para a gente poder criar qualquer aluno ir lá qualquer pessoa em redor vocês podem ir lá e falar eu quero usar esse espaço para prototipar essa ideia assim como a gente tem os Fab Labs em São Paulo seria o Fab Lab dentro da Universidade a gente acabou com isso com tudo que aconteceu o ano passado a Manuela foi em mais de 17 eventos mostrando tudo que ela fez tanto o Hackathon de BM ela foi juíza Microsoft Arduino Day um monte de eventos para a gente divulgar a questão do empreendedorismo a questão de começar uma ideia não tem idade é justamente isso eu tenho ali minha avó com 87 anos que ainda é ativa fez faculdade há menos de 10 anos participa de uma série de eventos e tem a Manuela começou com 8 agora ela está com 10 que ainda continua fazendo então era justamente para mostrar esse contraponto é o que eu chamo de educação 2.0 porque qual que é a minha ideia o que eu tenho feito o ano passado e o que eu pretendo continuar fazendo a minha ideia é continuar fazendo palestras e workshops em escola então se alguém tiver interessado depois pode entrar em contato com a gente e aplicar algumas oficinas então a gente tem oficinas básicas de eletrônica para ensinar Arduino ensinar algum tipo de conceito para prototipar a gente em palestra dentro de escola fazer workshop e hoje eu vejo que o aluno mudou as coisas mudaram a internet está aí para ajudar e muita escola ainda não evoluiu nesse sentido o que a gente às vezes tem o que eu acredito hoje quando o professor chega na classe ele ensina uma equação de segundo grau algum tipo de coisa o aluno ele pode chegar na casa dele e simplesmente chegar lá no YouTube e colocar lá como resolver uma equação de segundo grau e vai vir um monte de palestras para mostrar isso daí um monte de gente falando então de repente o aluno quer ir para a escola ele quer ver uma coisa diferente ele quer uma coisa mais interativa de repente na hora que eu preciso ensinar o que é um cubo de repente é muito mais interessante levar algum kit de madeira onde os alunos vão pregar onde os alunos vão serrar vão parafusar vão montar um cubo vão medir e aí eu vou conseguir ensinar todo o conceito para exemplificar esse tipo de atividade recentemente eu estava fazendo com a Manuela ela tem ultimamente ela tem gostado bastante de fazer algumas coisas com artesanato e aí eu como pai como é que eu continuo ela estimulando ela gosta de pintar ela não gosta de tecnologia mas gosta muito dessa parte de artesanato e eu não posso querer inserir ela em tecnologia ela tem a velocidade dela e de repente nem sei se é isso que ela vai querer seguir então cada um tem que seguir o que o coração manda fazer enquanto a gente é novo a gente tem muita oportunidade uma das coisas que eu estava fazendo com ela ela estava querendo criar um jogo de dama e esse jogo de dama é feito em que Manuela? é feito só com EVA e sabe o Dolce Gusto dentro dele na parte um pouco menor tem uma cápsula e aí a gente fazia isso como as pecinhas da damas e a gente pintou outra como a gente pintou as outras de prata e está ainda juntando qual que era a ideia dessa atividade? ela comprou EVA e aí ela tinha que medir então ela tinha que fazer um quadrado lá de 30 por 30 com 3 centímetros 3 por 3 era um quadrado de 30 por 30 com os quadradinhos de 3 por 3 e ela tinha que recortar o branco então só nessa atividade ela já está aprendendo matemática aí ela tinha que contar quantos quadrados tem no total quantos são brancos então ela tinha que fazer uma divisão então através de uma atividade lúdica eu consigo inserir uma série de aprendizado que talvez ensinando numa lousa o aluno ache desgastante então de uma forma lúdica eu consigo ensinar alguns conceitos para ela que é o que eu acho que a escola algumas escolas eu não conheço todas mas eu vejo que muita escola ainda está faltando e tem recurso muito básico para fazer isso isso aqui é um EVA um produto extremamente barato a minha ideia quando eu criei esse por exemplo esse exercício aqui era tentar fazer duas coisas em uma a Manuela fez toda a parte de artesanato e aí num segundo momento eu falei para ela pô a gente poderia implementar alguma coisa de eletrônica aqui o que a gente poderia fazer usando eletrônica dentro dessa dama que é feita de EVA e aí a gente ficou pensando pô a gente poderia fazer um placar eletrônico imagina que além de fazer toda essa exercício de montar a dama com EVA eu teria um outro exercício que eu vou ensinar o aluno como é que ele programa o Arduino que essa é uma plataforma também bem barata e aí ele vai ter uma série de componentes onde ele vai soldar e aí ele vai programar e aí ele vai fazer o próprio placar eletrônico dele então quer dizer numa atividade numa atividade só eu consigo inserir tanto a parte de artes a parte de matemática eu consigo inserir programação e de uma forma lúdica então a criança vai para casa de repente ela fala assim pô eu fiz um jogo de dama eu vou fazer um jogo da velha e é o mesmo conceito isso aqui para fazer um jogo da velha é a mesma coisa ela vai ter que continuar usando lá a parte do placar e ela vai fazer um quadradinho de 3 por 3 então a ideia nossa aqui justamente é continuar sempre exercendo essa criatividade então como é que eu insiro isso no dia a dia isso pode funcionar tanto para um aluno de quinta de sexta de sétima série quanto eu posso levar isso para um nível colegial ou de faculdade poderia fazer algum exercício usando realidade aumentada na mesma competição que a Manuela fez o brinquedo eu lembro que tinha um globo que apontava era um globo e aí você apontava o seu celular ele tinha um QR Code no país e aí ele mandava para um vídeo explicando o que era aquele país então era uma forma de ensinar cultura de uma maneira bem divertida outras coisas que a Manuela também fez um caderno líquido e como que era seu caderno líquido o caderno líquido era com aqueles plásticos grosso de colocar em cima da mesa e aí eu passava o ferro em os lados e aí depois eu colocava glicerina vaselina água corante glitter muito glitter e depois a gente fez essa bola que a gente pegava uma bexiga pegava lã enrolava na lã e depois estourava a bexiga e ele ficava na hora que secava com água e cola que secava o barbante você furava a bexiga e ele ficava no formato da bola a ideia dessa por exemplo quando ela fez essa atividade que também era muito simples que era encher uma bexiga passar linha cola com água deixar secar estourar ele vira um globo e aí eu pensei o que que o que que eu poderia implementar nessa ideia num segundo passo como eu tinha feito na dama e aí ela tinha desenhado uma luminária então isso aqui na verdade acabou virando uma luminária e a gente acabou inserindo um led lá e aí ela fez um circuito que entrava um led e um botão e aí você poderia acender um led e colocar isso na luminária ela fez a luminária mas a gente poderia ter bolado outras coisas poderia ter usado isso para uma outra atividade e aí isso aí vai muito da criatividade então ao mesmo tempo que a gente teve a ideia de fazer a luminária muito provavelmente outra pessoa um outro aluno vai falar assim ah eu tenho uma outra ideia eu vou querer fazer uma outra coisa eu vou juntar eu vou fazer uma árvore de natal mostra o vídeo do caderno eu não tenho aqui o vídeo do caderno o caderno também eu confesso que eu achei um processo bem complexo mas é bonito vale a pena porque teve que usar ferro de passar roupa e aí ela é criança eu tive que ajudar e coloca água e coloca glitter e coloca glicerina e compra um monte de enfeite no final eu achei que o resultado foi bem bacana também e a nossa ideia como era um coração era de repente colocar um led ali por trás com um botão e fazer como se fosse um coração palpitando e aí o aluno ia desenhar um coração outro aluno ia poder desenhar um caminhão enfim eu poderia usar o próprio caderno do aluno na sala de aula para ele desenvolver algum trabalho em cima disso então o que eu tenho tentado fazer é é buscado e ido em espaço justamente para divulgar não só o meu trabalho mas levar isso para outros professores para que eles também possam fazer isso eu não consigo ir em todos os eventos que eu gostaria mas a minha ideia é eu poder criar situações simples e que possam ser replicado tanto para o aluno de repente tem um aluno ou tem alguém que fala quando eu vi lá a sua ideia eu tive uma ideia eu vou querer fazer também isso é bem bacana pode mandar e-mail pode entrar em contato através do site da Manoela do Youtube então a gente está em todos os canais e ele fala tem algum site tem alguma referência o que que a gente poderia estar fazendo a Manoela tem uma frase que eu gosto bastante qual que é a sua frase Manoela? vai vamos falar um, dois, três não pense só em coisas brilhantes crie coisas brilhantes é bem legal ela falou essa frase para mim uns dois anos atrás um ano atrás e eu acabei colocando isso nas palestras geralmente nossas palestras eram na área interna e aí esse ano eu quis vir para fora porque eu acho que o público para esse conteúdo era o público que eu queria atingir que são vocês é aluno é professor é o pessoal que não está lá dentro e vir para cá participar para mim era bem bacana eu queria aproveitar e abrir para perguntas antes da gente abrir para sorteio e aí usar esse tempo que eu tenho para a gente bater um papo e aí quem tiver dúvida perguntar pode perguntar para mim para a Manoela ou para os três pode ser para os três ou de um para cada um Olá acho que vocês já me conhecem mas a pergunta é a seguinte qual o significado da da frase o significado da frase é para você tirar as coisas do papel não ficar só pensando tem muita gente que tem ideia boa e fica com medo de empreender e não quer sair então a ideia é essa é criar coisa brilhante e sair produzindo a minha pergunta é para a avó eu aqui eu não estou ouvindo eu aqui olha gostei muito do exemplo da senhora mesmo depois na idade mais avançada querer estudar eu não entendi o que você falou ela falou que gostou muito de você estar estudando já com a idade tão avançada a minha filha nunca é tarde para a gente aprender hoje mesmo foi uma experiência muito boa que eu estou tendo que bom o que motivou a senhora a voltar a estudar o que te motivou a voltar a estudar a gente tem que se movimentar porque a gente não pode ficar parado sempre tem que evoluir um pouco né parabéns eu continue assim obrigada alguém mais quer perguntar? ó Manu vamos dar uma caneca lá para a menina que fez uma pergunta você tem uma caneca é sua como todas são iguais venha depois a gente vai tirar uma selfie uma selfie com o celular e com o drone alguém mais quer perguntar? olha ali no fundo fiquem para tirar a selfie e para ganhar brindes eu achei incrível o que você fez com a sua filha e eu queria saber qual dica que você dá para os pais para a gente ter mais crianças como a Manuela olha ela vai responder vai você a pergunta fala só tá levar as crianças em eventos que você gosta e que ela gosta mesmo se ela não gosta só para ela experimentar ver se incentivar a não ficar mais em casa só no celular ou no Playstation ou alguma coisa muita gente me pergunta isso inclusive às vezes eu dou até palestra sem a Manuela porque eu tenho percebido que tem muito pai tem diretor que às vezes presidente de empresa que me chama fala assim eu tenho uma situação financeira estabelecida e eu não consigo tirar meu filho de dentro de casa eu não consigo tirar ele de dentro de casa do celular do videogame o que eu tenho que fazer eu falo é simples você tem que sair de casa você tem que botar um limite para o seu filho a Manuela assiste Youtube ela olha ela consome esse tipo de conteúdo também mas ao mesmo tempo a gente gasta um tempo vindo nesse tipo de evento é saindo é conhecendo pessoas eu vejo que muita gente fala muito de network ah vamos fazer network vamos fazer network vamos fazer network gente para mim network não é você conhecer pessoas é as pessoas lembrarem de você amanhã ou depois se você encontrar a Manuela na rua você vai falar é a Manuela ela fez o network com você você lembrou dela eu acho que isso aí é muito importante então a dica que eu dou enquanto eu dei uma palestra na Campus Party de Pato Branco inclusive no paidamanoela.com.br aponta para o meu LinkedIn eu escrevi uma matéria falando quais os 10 conselhos que eu me daria se eu tivesse a sua idade hoje então tem tem muita coisa que eu não fiz mas que eu tento é replicar na Manuela mas tem muita coisa que minha avó fez comigo que acabou passando e sendo refletido nela então a dica que eu dou é justamente você vindo hoje eu já te dou os parabéns você já saiu da linha de conforto para tentar buscar alguma coisa eu não sei qual é o seu objetivo com relação a sua carreira profissional de repente nem é tecnologia mas aqui não tem só tecnologia então eu acho que é isso não acho que não tem pode perguntar Oi eu tenho uma dúvida aqui eu vi que vocês tem muitos projetos vocês tem muitas ideias legais você tem algum parâmetro para você falar assim essa ideia aqui é boa essa ideia que eu vou tentar patentear ou não essa ideia aqui eu vou deixar ela para mais tarde a gente pensa melhor tem algum parâmetro ou é só assim eu gostei dessa daqui vamos tocar para a dentista como funciona tenho é o seguinte eu acho que principalmente quando eu era mais novo eu sempre praticava ideias é muito fácil se levanta e a sua ideia sempre é muito boa a questão toda é a seguinte será que ela realmente é boa? uma das primeiras coisas que eu sempre faço eu tenho um caderninho um caderninho pequenininho com folha em branco e tudo que eu tenho de ideia eu anoto nesse caderninho ela pode ser a ideia mais doida do mundo eu anoto nesse caderninho e aí eu começo a conversar com outras pessoas esse negócio ah eu não vou falar minha ideia para outra pessoa porque a outra pessoa vai roubar minha ideia cara não tem isso não existe essa coisa você tem que conversar com outras pessoas de confiança é e levar é conversar com tem tem o pessoal dali está com a parte de mentoria eles podem desenhar para você e te falar vai por esse caminho de repente a sua ideia é boa a questão toda de repente é o caminho que você tem que seguir o meu contato está aí se uma outra hora você falar assim ó esse aqui é meu whatsapp quem quiser pode me adicionar pode me mandar falar Evandro eu te vi lá na palestra estou com uma ideia você pode conversar comigo um pouco eu vou te auxiliar vou te orientar no que eu puder o ano passado eu peguei um pessoal para fazer mentoria para fazer mentoria mesmo para aluno inclusive no Senai do Brás o ano passado eu dei mentoria para o pessoal de graduação têxtil então a ideia era ir lá eles apresentavam o trabalho e eram trabalhos bons era a questão era direcionar falar assim olha isso aqui não vai funcionar desse jeito ó muda e faça outra coisa então acho que é isso anota avalia converse com outras pessoas tem uma menina ali no quando você você mesmo começou a programar eu? eu ele essa faz tempo eu comecei a programar acho que eu tinha uns 14 anos e eu queria um computador meu pai também me incentivou ele falou eu não consigo comprar um computador que você quer e eu comecei a na época era a época que a gente montava a bicicleta e eu queria montar um computador eu comprei esse computador todo desmontado por peça e aí eu não tinha muita coisa não tinha internet eu comecei a programar quando não tinha internet e aí eu comecei a meio que estudar por conta e aí o que a gente faz que é o que a gente chama de comunidade hoje a gente se reunia com pessoas que tinham assunto em comum para a gente começar a trocar ideia então de repente é muito difícil é muito difícil aprender sozinho mesmo com a internet é muito legal quando você tem uma outra pessoa para aprender junto pessoas mais experientes pessoas menos experientes que elas trocam a informação então quando eu comecei a programar eu era novo e aí programar eu acho que é importante aprender inglês e programar ontem eu vi numa palestra e eu achei que foi muito pertinente são duas coisas aprenda a programar porque ela vai te dar uma noção de um monte de coisas aprenda inglês porque o nosso mundo hoje é globalizado e aí você tem a chance de conversar com outras pessoas e capturar essa experiência eu acho que basicamente é isso tinha uma menina ali no fundo para fazer uma pergunta eu queria saber como é que começou a motivação de vocês para começar a empreender como que tem a ideia de vou começar a empreender você fala eu ou ela desde ela para passar para vocês bom eu acho que a referência maior eu tive do meu vô eu acho que Meu vô, ele tinha um espaço no fundo de casa E era um banco de carpinteiro E a gente brincava lá Então a gente fazia carrinho de rolemã É isso Espera aí, deixa a menina lá no fundo perguntar Deixa eu só terminar aqui Meu vô faleceu faz muito tempo E aí, hoje ela pegou Evandro, você como pai E como empreendedor Que conselho você daria para um jovem que quer entrar nessa área? Sair de casa e buscar oportunidade Em evento e fazer o que eu fiz O que eu sou hoje é reflexo do que meu vô fez Meu vô faleceu muitos anos E fazia muito tempo que ninguém me perguntava do meu vô Por isso que eu me emocionei Meu vô tinha um... Meu vô, ele veio do... Da onde que o vô era, vó? Baiana, era da Bahia Meu vô era da Bahia Assim, era muito pobre Assim, o pouco que eu sei da história dele É bem triste E ele lutou Ele foi... Trabalhou como cobrador de ônibus E ele construiu a casa Aprendendo Assim, então meu vô Era o que a gente chama do cara maker Era o cara que botava a mão na massa A casa nós construímos juntos Eu lembro que a gente Era pequeno E tinha que ajudar a carregar tijolo E passar fio E meu vô não teve estudo Não teve instrução nenhuma E a gente tinha o banco de carpinteiro Lá no fundo Onde a gente pregava Onde a gente serrava Onde a gente fazia carrinho de rolemã Então, na verdade, aquilo lá A gente já Prototipava coisas Sem saber Então a ideia é sair mesmo Sair, pegar a sua ideia E achar que ela não é ruim E movimentar Levar para outras pessoas Muita coisa que minha avó fez Acabou passando para minha mãe Mas a gente passava muito tempo Muitas férias na casa da minha avó Minha avó levava a gente em zoológico Levava a gente em uma série de outros lugares Lógico que minha avó nunca me levou Em um evento de tecnologia Mas acho que o fato dela Ter levado a gente em zoológico Para passear Para conhecer pessoas Para ir na casa de parente Eu acho que eu acabei levando isso Para a Manoela Então, hoje eu levo a Manoela para o parque Levo ela para o zoológico E levo ela para o evento de tecnologia Justamente para ver o que ela Se de repente ela Pô, eu quero trabalhar com tecnologia A Manoela só tem 10 anos Eu nunca falei para ela Se você vai trabalhar com tecnologia Ela vai trabalhar com o que ela quiser A questão é que eu preciso mostrar para ela Que tem uma série de oportunidades Ó, tem evento disso Tem evento aqui Tem evento aqui Pô, de repente ela pode aguçar isso daí E no fundo, no fundo A teoria que eu sempre tive De criar um tipo de treinamento lúdico Hoje eu consigo provar Demorei 10 anos Um passeio que eu levei você Que eu nunca consigo esquecer Nós somos no Monte Serrado E eu sempre tive vontade de conhecer Aquele espelho macho que tem no Monte Serrado Eu levei o Evandro E o meu outro neto Que ficou em casa O Evandro até rolava no chão De tanto que ele gostou Do espelho Então, não ficou na minha memória Eu nunca consigo me esquecer dele rindo Mas ele ria tanto Que deu até dor de barriga Ó, você que me perguntou Eu ganhei três livros para sortear A gente fala às vezes muito de projeto social E eu estava lendo sobre projeto social Para ganhar dinheiro Então, muita gente fala Que fazer projeto social tem que ser grátis E não é A editora Deixa eu ver aqui o nome A editora avô Eles têm avôinho Que é para a área kids E eles me deram esse livro aqui Esse livro conta uma série de projetos E um dos projetos que tem Chama One for One Eles fabricam tênis E cada tênis que eles vendem É uma alpargatas Cada uma que eles vendem Eles doam para uma instituição de caridade E isso é bem bacana Ele faz o projeto social Ganha dinheiro com o projeto social Se sustenta Então, às vezes Você não tem que fazer um projeto Que é só dinheiro, dinheiro, dinheiro Esse aqui é para você Tinha um rapaz aqui Ah, tá Levando Oi Eu primeiro gostaria de parabenizar vocês Briga Eu não consegui ir na campus de Brasília Queria ter ido Vi que vocês foram Fiquei muito interessado na Manuela Na história de vocês E quando eu fiquei sabendo que vocês estariam aqui Fiquei muito contente Queria saber Onde que acaba a Manuela E começa o Evandro Nesses projetos Se ela já tem algum tipo de estudo Se ela já tem alguma noção de robótica De eletrônica De programação De excrete Alguma coisa do tipo Ou se a parte mais artesanal Fica com ela A ideia E essa parte toda de Arduino E tudo mais Já fica mais contigo A parte de Arduino Realmente fica mais comigo Na verdade Quando eu vou fazer Já aconteceu Tem uma das fotos que eu mostrei ali Eu estava fazendo palestra com ela Porque às vezes Eu chegar e falar É legal Mas quando eu chego com ela É mais legal ainda Porque ela é a prova viva De que Pô, ela está fazendo Quando ela conta dos eventos Que ela vai Esse é o primeiro evento Campus Party Que faz eu e ela No mesmo palco Então geralmente Ela faz o evento dela E eu faço o meu É, e minha avó também Esse é o primeiro Fiz questão de trazer ela Então geralmente A minha ideia É levar um Um tipo de conhecimento Workshop Palestra Dentro da escola Para aplicar tudo E desde que seja isso Com o professor Desde que seja isso Com o aluno Então a Manuela Ela é mais Para eu mostrar que Olha, eu estou fazendo Um tipo de De dinâmica Que é muito simples Que uma criança De 10 anos Pode fazer Mas quando entra Na parte de implementar A parte de robótica É Aí eu Acabo implementando A gente tem outras pessoas O Matheus Que é o primeiro menino ali Que fez a pergunta Ele programa com scratch E ele dá treinamento Tem um canal no YouTube Onde ele fala De scratch Ali no fundo Está o pai dele O Michael E a Patrícia Eles são a mesma pegada Que a minha A gente tenta Mostrar Que é possível Uma criança Fazer diferença Está respondida Tem outro rapaz Ali Passa Olá Olá Tem uma pergunta Tanto para você Quanto para a Manuela Peraí Vendo um pouco Dessa sincronia Desse trabalho Que vocês têm desenvolvido Tanto sentimental Quanto em questão De empreendimento Eu venho de uma empresa Onde Às vezes Muitos dos jovens Não são ouvidos Às vezes Tem muitas Ideias boas E não tem essa oportunidade E eu queria saber Tanto do seu ponto de vista Quanto do dela Como que é esse brilho De trazer uma criança Para Ideias que às vezes Muitas pessoas falam É só uma criança Ela às vezes Não sabe o que fala Ou Não vou dar ouvidos Sabe Como que é para você Tanto em questão De sentimento Pensamento Poder ter Uma criança Ao seu lado E para ela também Como que é para ela Estar ao seu lado E fazer as coisas Que vocês fazem Vou pedir para ela responder Manuela Você escutou a pergunta? Qual é o seu sentimento Fazer a palestra Fazer com o pai Essa é a minha segunda palestra Que eu faço com o meu pai Eu já fiz numa escola E eu acho bem legal Porque é uma parceria Muito Mas que é bem bonito Para mim, cara Tem a questão da realização De eu estar educando De uma maneira Que eu entendo Que é eficiente Eu vou saber isso Daqui a uns anos Mas para mim Eu tenho trilhar Eu entendo Que o caminho Que eu estou fazendo É interessante Tem empolgado Outras pessoas Então isso para mim É gratificante E eu procuro Encontrar pessoas Que apoiem ela Realmente Tem a questão De uma criança De 10 anos Está falando Mas eu percebi Que com o passar do tempo As pessoas Dão valor Quando uma criança Está falando Porque ela fala Com propriedade Ela fala dos eventos Não são eventos pequenos Então quer dizer Ela já foi Numa Microsoft Numa IBM Numa Campus Party Então a Campus Party Passa mais de 100 mil pessoas Então quer dizer Tem crédito Assim Todo mundo acompanha O trabalho dela Então tem a questão De ser gratificante E tem a questão De procurar pessoas Que batem Que acreditam No que ela está falando E de que acompanham O nosso trabalho Eu vou Já vou Sortear Alguém mais Quer perguntar Deixa isso aí Eu vou dar Na verdade É uma pergunta Parecida Que a menina Fez ali Você falou Que desde O seu avô Mexia com isso Então Tem uma base Tem uma relação Com o que você Trabalha hoje em dia E isso reflete tanto Na sua filha Agora Qual é a dica Que você dá Para quem não tem Tipo Não conhece ninguém Nenhum familiar Que tenha relação com isso Ou um amigo Um parente E que quer começar Isso agora Só ele mesmo Vai no FabLab Procura a comunidade Se entregue Conheça pessoas Que compartilham Do seu conhecimento Vocês são de São Paulo? Sim Você sabe o que é O FabLab? O FabLab Eles estão ali Vocês vão passear Estão ali naquela parte São Paulo Inovação e Tecnologia Tem 17 FabLabs Em São Paulo São centros De prototipação Você pode ir lá Tem impressora 3D Tem corte de CNC Tem eletrônica Tem curso Então você tem uma ideia Você vai lá E usa tudo gratuito Tem 17 Tem no Cidade Tiradentes Vila e Tororó Tem dois ali Perto da Liberdade Tem na República Então a ideia É procurar pessoas Por exemplo Meu avô trabalhava Com carpinteria Eu não tive ninguém Que trabalhava Com tecnologia Eu comecei a procurar Pessoas Que trabalhavam Com tecnologia E depois acabou Acho que Resgatando um sentimento De fazer o movimento maker O movimento maker É de construir Então eu percebi Que aquela coisa De infância De montar o carrinho De rolemã De montar uma caixa De parafusar De repente Eu poderia implementar Alguma tecnologia Dentro E evoluir O que era Alguma coisa Que foi ali Na minha base É muito provável Que tenha alguma coisa Que você gosta Alguma coisa Que te desperte O interesse Eu acho que Esse é o grande Momento De fazer isso Só tem mais uma Queria Te dar os parabéns Obrigado Para ela também Queria perguntar Para os dois Para você Se você já se sente Realizada Com tudo isso E para ela Qual é o maior sonho Dela Qual carreira Ela quer seguir Se é na área De tecnologia Ou comunicação Eu não sei Ainda O que eu vou seguir Está muito baixo Para mim Eu não tenho Voz grossa É Aí Eu ainda Não tenho Uma carreira Eu ainda Não sei O que eu vou fazer Mas Eu acho Que eu vou ser Uma grande Empredadora Igual o meu pai Igual a minha Bisa Eu me sinto Realizado Como pai Mas Eu acho Que o meu trabalho É um trabalho De formiguinha Que está começando A Meu objetivo É Passar Essa experiência Para outras escolas Para outros alunos Para outros jovens E tem ainda Um caminho Muito longo Pela frente Eu tento Eu tento Galgar Um passo Um passo De cada vez Entendeu Então a minha ideia De repente É deixar O meu ensinamento Para gerações Da Manuela Para a sua geração Então eu vou estar Realizado Acho que no dia Que o nosso país Tiver uma educação De primeiro mundo O dia que o Brasil Fala assim A gente está Com uma educação De primeiro mundo O problema hoje Do Brasil Eu acredito Que é a educação A gente não tem Uma educação Muito boa Na base A gente não é Uma O jovem Ele não tem A questão De poupar Desde cedo De guardar Dinheiro Por que que eu Não dei Os 200 reais Para a Manuela Eu tinha o dinheiro Ela falou Que eu tinha Por que? Porque eu queria Que ela entendesse Qual é a relação Do dinheiro Por que que eu tenho Que dar uma mesada Para uma criança Se ela não faz nada Eu tenho que dar uma mesada Não tenho que dar uma mesada Para ela estudar Pô, estudar Hoje eu percebo Que estudar É o melhor patrão Do mundo É a escola Ele te dá Quatro meses de férias E você só tem Que trabalhar Meio período Pô, é muito bom isso Então é Está muito longe ainda A minha Eu tenho a realização Pô, cada vez que eu venho aqui Pô, olho todo mundo Vindo me ouvir Ouvir a história da Manuela Trazer minha avó Tem uma realização É claro Mas tem um caminho Muito longo Obrigado aí pela pergunta Mais alguém? Meu, não é bem uma pergunta Eu queria te falar o seguinte Você Está me ajudando A minha carreira Que eu estou começando agora Porque meu filho Eu tenho muito filho O nome dele é Emanuel Moro na Paraíba E ele quando chegou Para mim Pela primeira vez Que falou Que queria fazer Robótica Eu me assustei Mas Eu resolvi Entrar com ele Me aposentei E estou aqui Acompanhando ele Ele está apresentando Um trabalho aqui De robótica Ele está onde? De Itaporanga Na Paraíba É seu filho? Meu filho E ele está apresentando aonde? Aqui na robótica Aqui na robótica? É Aí gente Um bom convite Para ir lá ver o filho dela É Emanuel É Emanuel De Souza Lacerda Legal Está vendo Ela largou Acreditou no filho Não entende tecnologia A menina está perguntando Eu não tenho um apoio Não tenho as pessoas Que entendem Ela acredita Eu acho que a senhora Nunca trabalhou com tecnologia Ela não sabe Ela não sabe Mas acredita no sonho do filho Parabéns para a senhora Eu acho que é Só mais uma pergunta Está lá Oi Bom dia Oi Eu gostaria de saber Quando você percebeu Que você tinha esse dom Para empreendedorismo Eu não diria Que é um dom Eu acho que o brasileiro Tem isso nato A gente tem O empreendedorismo Muito Na veia O brasileiro Na dificuldade Ele é muito criativo Eu já morei fora Eu vejo que O brasileiro Tem essa questão Da criatividade É muito Muito aflorada Então numa situação Dessa que o país Está passando A gente está Com esse monte De problema A gente sendo Mandado embora O brasileiro Não tem problema Ele sai para fora Monta a barraca dele E faz A grande questão É a questão financeira Que eu acho que a gente Não tem muito bem No Brasil O empreendedor Eu tenho a 99 Delivery Que é uma empresa Que trabalha Com micro empreendedor E eu vejo Que a questão toda É a questão financeira Meus pais tiveram Meu pai teve loja De instrumentos musicais Minha esposa Tem salão de cabeleireiro A gente teve Rodisseria Então quer dizer A questão de empreendedorismo Eu até Concordo Que Veio meio de família Assim Por causa Dos meus pais O meu vô Foi aquele homem Que trabalhou A vida inteira Com salário Carteira assinada O meu pai Foi aquele cara Que Um dia Ele estava no emprego Outro dia Ele pedia a conta Mas no outro dia Ele já estava Arrumando alguma coisa Para fazer E o que eu tento É pegar Um pouco do meu vô Com um pouco Do ensinamento Do meu pai Juntar os dois E falar assim O que eu tenho De melhor aqui E o que eu tenho De melhor aqui Que eu posso Sintetizar E replicar Isso daqui Bom pessoal É isso Muito obrigado Para quem Veio Prestigiar A gente vai Bater uma foto Aqui com todo mundo Aproveitem a feira E passeiem Espero Quem quiser Conversar Comigo também Eu vou ficar Aqui do lado Deixa eu só Tirar uma foto Aqui com todo mundo Veio Diga Obrigado.